Música Através da parceria com o governo do Maranhão, a Prefeitura de Asailândia garantiu a aquisição de um trator para o assentamento João do Vale. Na entrega estiveram presentes secretários municipais, representantes e moradores da comunidade. O secretário de Agricultura, Márcio Vinícius, destacou que a máquina é um elemento importante para a produção dos alimentos. Isso é uma preocupação do nosso prefeito, o prefeito Juscelino Oliveira, que junto ao governo do estado, ele buscou esse implemento agrícola, que ele vem completo, esse implemento agrícola. Ele vem com o trator, com a carretinha, vem com a grade, vem com a roçadeira, a plantadeira de mandioca aqui para essa região e para a nossa região é inédito, plantadeira de mandioca, que vem ajudar o homem do campo, melhorar a renda. Antônio Nascimento, presidente da Associação de Moradores, disse que a chegada do equipamento era muito esperada e agradeceu o empenho do município. Para nós é uma felicidade muito grande, eu quero agradecer o secretário Vinícius, o prefeito, o governador e estou satisfeito. E quero dizer em nome de todos assentados aqui que a gente está muito satisfeito. O articulador político, Cleones Matos, parabenizou a sensibilidade do prefeito Juscelino Oliveira em buscar melhorias tanto para a zona urbana como também a rural. Isso é o papel que o gestor, nosso prefeito Juscelino, vem fazendo, mesmo diante da crise, mesmo diante da dificuldade que nosso país, nosso município, que não deveria ser desigual aos outros, vem passando também essa turbulência da crise, mas ele vem mostrando capacidade, vem mostrando empenho em estar desenvolvendo políticas públicas para a comunidade. Obrigado. Obrigado.